Oi, Cláudia! Vem ver esse apartamento, que gracinha! Eu tava louca pra viver nesse apartamento. Vamos lá, Fê? Vamos, você vai gostar. Hum, que graça! Sala pra três ambientes, parede de tisoninho, um tetinho com madeira de demolição... Olha quanta janela! Uau, que entrada de luz generosa! Ô, Fê, é verdade que esse apartamento vai ser vendido com tudo dentro, com essa decoração lindinha? Sim, porteira fechada! Opa! Olha só, cozinha integrada com a sala. E, Cláudia, são 137 ventos. Você vai ver como essa planta é completinha. Você falou que são três quartos e escritório? Três quartos e um escritório. Hoje em dia todo mundo quer um escritório. Hoje em dia é item fundamental, né, Fernanda? E olha que graça esses armários da cozinha. Adorei! Muito legal! Tchau! 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 Se você procura um apartamento no melhor do Itaim, todo decorado, basta você entrar com as malas. E com o tão desejado home office, pare de procurar e comece a encontrar. Você está na agulha no celeiro. Eu sou a Fernanda Góes. Eu sou a Cláudia Amado. Vem com a gente!